Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai começar os nossos estudos então para falar sobre respiração celular. Só que para a respiração celular a gente vai dividir o processo de respiração celular em vários processos. Por quê? Porque eu vou ter vários eventos que acontecem até a gente ter a nossa produção de energia. Quando a gente pensa em respiração celular, então eu penso ou lembro sempre da mitocôndria, que vai ser minha organela celular, que vai ser minha grande usina energética. E essa usina energética então para produzir essa energia toda, ela depende de glicose. Essa glicose então que é um carboidrato que foi quebrado, que foi absorvido no processo então de digestão e absorção de carboidrato. Quando esse carboidrato, então essa glicose está presente na corrente sanguínea, ela vai passar da corrente sanguínea para a célula através de difusão facilitada, que é uma difusão facilitada então pela insulina, que é o hormônio então produzido no pâncreas. Quando ela chega lá, a gente vai ter início então ao nosso processo de respiração celular. Só que esse processo de respiração celular, como eu já falei para vocês, ele é dividido em etapas. Qual é a etapa que a gente vai estar vendo hoje? A etapa que a gente vai estar vendo hoje vai ser a primeira etapa da respiração celular, mais especificamente a glicólise, que seria a quebra dessa glicose para a formação então do que a gente chama de piruvato ou ácido pirúvico. Só que essa quebra da glicose ela não acontece de forma direta. Primeiro eu vou ter uma conversão da glicose em frutose 1.6 de fosfato. E esse processo de transformação então da glicose em frutose 1.6 de fosfato é o processo que a gente chama de clivagem da glicose. E nesse processo então eu vou ter um gasto energético para clivar essa glicose, ou seja, para transformar a glicose em frutose 1.6 de fosfato. Então eu vou ter um consumo de dois ATPs e o resultado final então vão ser a formação de dois ADPs mais dois fosfatos. Essa frutose 1.6 de fosfato então é ela que vai ser convertida ou vai ser quebrada, ela tem seis carbonos, vai ser quebrada em dois piruvatos, que são moléculas então formadas por três carbonos. Cada piruvato então, ou ácido pirúvico, então depois posteriormente vai dar origem ao que a gente chama de acetilcoenzima A, que depois futuramente então vai entrar no ciclo de Krebs, que a gente vai ver nos próximos processos aí quando a gente estiver falando de respiração celular. Então eu vou apresentar para vocês um gráfico agora de como acontecem esses processos, ou seja, qual é o passo a passo inicial aí da glicose, da glicólise, desde então da clivagem da glicose até então a glicólise propriamente dita. Então observa agora o que vocês vão encontrar aqui no gráfico. Quando a gente está apresentando o gráfico então, a primeira coisa que você vai ver então aqui no gráfico é a glicose, que está aqui no seu lado esquerdo. Essa glicose então ela vai ter que passar por um processo, como eu falei para vocês, que se chama processo de clivagem da glicose, ou seja, transformação dessa glicose que entrou em frutose 1.6 de fosfato. Só que para transformar a glicose em frutose 1.6 de fosfato então, eu tive um gasto energético de dois ATPs e consequentemente a formação de dois ADPs e liberação de dois fosfatos. E aí eu cheguei então, na minha molécula então de frutose 1.6 de fosfato. Essa frutose 1.6 de fosfato é uma molécula com seis carbonos. E quando ela passa pelo processo de glicólise, que nada mais é do que o processo de quebra dessa molécula então, eu vou ter a quebra da frutose 1.6 de fosfato, de seis carbonos, para duas moléculas de três carbonos. Que moléculas são essas? Os ácidos pirúvicos, também chamados de piruvato. Então, para cada glicose, eu vou ter a clivagem e formação de uma frutose 1.6 de fosfato consumindo dois ATPs. Para cada glicose então, eu vou ter a formação de dois ácidos pirúvicos ou piruvatos, que são moléculas então com três carbonos. Só que, enquanto na clivagem da glicose, glicose eu precisei de gastar dois ATPs, na glicólise eu vou produzir para cada ácido pirúvico dois ATPs. Então, eu vou ter como produção final então quatro ATPs. Só que quando a gente está vendo a glicólise, o processo como um todo, desde a clivagem até o processo de glicólise, eu tive a produção de quatro ATPs, mas eu tive o consumo de dois ATPs. Então, o resultado final da nossa glicólise então, é de dois ATPs. Ao mesmo tempo, durante esse processo de glicólise então, eu vou ter a formação ou liberação de quatro íons hidrogênio, que vão formar duas moléculas de hidrogênio então. Por que que isso é importante? Essas moléculas de hidrogênio, elas não vão ser tão importantes a princípio. Por quê? Porque essas moléculas de hidrogênio do processo de glicólise, elas vão se combinar então com enzimas chamadas de desidrogenases específicas e vão passar direto para o processo oxidativo. Mas por que que eu estou falando isso para vocês? Porque depois os próximos hidrogênios que a gente for liberar, tanto no processo de conversão do ácido pirúvico, né, que é o piruvato, para acetilcoenzima A, e depois os hidrogênios que são liberados então em cada ciclo de Krebs, eles vão passar pela cadeia transportadora de elétrons. E nessa cadeia transportadora de elétrons então a gente vai ter a formação da maioria dos ATPs, né, da respiração celular, que é o que a gente vai estar vendo nas próximas etapas então. Então o que a gente tem então, o que a gente pode falar da glicólise, é que a glicólise então é uma etapa, então uma pré-condição, uma etapa inicial do processo de respiração celular. Ela é dividida então em dois processos, o processo de clivagem da glicose, que é o processo de transformação da glicose em frutose 1.6 de fosfato. Nesse processo de clivagem a gente tem o consumo de dois ATPs. E depois a glicólise propriamente dita, o processo de quebra dessa frutose 1.6 de fosfato e formação de dois ácidos pirúvicos ou dois piruvatos. E aí então, para cada piruvato a gente vai ter a liberação então de dois ATPs. Então como são dois piruvatos, quatro ATPs. resultado final de todo o processo, formação de quatro ATPs mais consumo de dois ATPs. Então eu fiquei como resultado da minha glicólise, então desse processo inicial com dois ATPs, com saldo de dois ATPs. Isso é importante então, porque quando a gente for ver as outras etapas todas da respiração celular, a gente vai ter que somar os 38 ATPs prometidos pelo processo então de respiração celular. Então, os primeiros dois ATPs então são conseguidos ou são obtidos através da glicólise então. Então a gente pode falar que a glicólise tem como resultado dois ATPs, mas ao mesmo tempo também produz ou também tem a liberação de quatro íons hidrogênio. Só que esses íons hidrogênio então, a princípio eles não vão ser tão importantes porque eles não vão passar pela cadeia transportadora de elétrons. Consequentemente, eles não vão ser convertidos depois em ATP, como a gente vai ver nas próximas etapas. Beleza? Se você gostou do nosso vídeo, acesse o nosso material completo que aparece no site aqui para vocês, no felipeanatomia.com.br. Lá vocês vão encontrar tanto a nossa videoaula, quanto material em texto, fluxograma, banco de imagem, tudo separadinho, explicadinho para vocês. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre divulga tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no canal, quanto no site. E se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para estar sempre por dentro de tudo que a gente está fazendo de novo, tanto no site, quanto no canal. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.